Muito agito nas redes sociais, muita provocação entre eles, muita gente duvidando ali da diferença de tamanho, diferença de peso, que talvez um soco possa fazer a diferença. Eu já tive a oportunidade de dar aquelas brincadeirinhas até do Popó tocar a minha linha de cintura. E aí sabe o que eu fiz? A Rio? Você e vamos às apresentações. Não temos mais desculpas, eles já estão aqui, Kleber Bambam e a Celina Popofreitas. Agora o show é com você, Bruce Lee Paz! It's time! Do Corne Azul, nós temos aqui 25, bateu peso 90 quilos no Barros de São Paulo, a cidade, você é de Salvador, né? É de Campinas, né? Tu é de Campinas? É de Campinas! Campinas, mas tá onde? Tô em Miami. Tá em Miami, mas faz parte da cidade. É isso aí, do outro lado, a Celino Popofreitas, 48 anos, 1 metro e 68, 83 quilos e 900, 44 lutas! Foram quantas por nocaute, Popó? 35. 35, com essa hoje? 36. 36. Popó, mão de pedra, de Salvador, Bahia! Pelo amor de Deus, gente, não é possível. O Bruce Buffer se revirou lá nos Estados Unidos agora, lá de Los Angeles, rasgou um terno dele. O Vini tava no gás já, né, vinha fazendo o evento todo. Estava bem nas apresentações o Vinho, meu. Olha lá, o Popó e o Bambam vão sair nos... É agora, hein? É agora. Chegou a hora. E aquela tatuagem que a gente falava, talhona o peito do Popó da luta dele com o Whindersson, né? Foi marcante pra ele. A versão com o Rodney Lima e com o Rogério Minotur. Ele passou bocejando por trás do árbitro, velho. E é verdade, né? Vamos lutar aqui, já já eu vou dormir. E só pra gente lembrar, peso combinado até 90 quilos, então o Popó tá um pouco mais acima do peso que a gente costuma ver. Vamos lá, começa o combate, hein? O Bambam já começa meio ansioso ali, movimentando. O Popó já entra à primeira esquerda, tentou jogar à direita, o Bambam movimenta... Opa! Será que se ele levantar a mão, a Maria Eugênia pode entrar? A primeira... A primeira já foi. Contagem aberta pro Bambam. O Bambam levantou a mão, a Maria Eugênia entra. Quer fazer o bolão do tempo aqui, né? Não tem limite de knockdown, né? Só lembrando isso. Mas eu acho que vai ser rápido. Eu acho que sai a estratégia de Bambam. Lá vai o Popó. Vai pra cima, encara, joga a mão esquerda. E ele vai sem piedade, ó. Ele não vai esperar nada, ele vai resolver rápido. O Bambam tá desesperado, perdeu. Entrega um GPS pro Bambam. Tá perdidinho no combate. Já caiu nas cordas. Mais um knockdown. Desequilibrou, não foi ele? É, desequilibrou ali. É, tá molhado, chum. É. Ó, contagem aberta pra ele, vai se levantar. Acabou a luta! Ai, Bambam! É o Acelino que tá macetando e ele maceta sem dó. Popó! Acelino, Popó Freitas. Atropela. A estratégia de definir, não veio com a estratégia de fazer uma luta amistosa. Veio com a estratégia realmente. Primeiro, eu quero agradecer a Deus. É, ele quando ele escreve as suas coisas, é com linha incerta. Né? Quando tem alguma coisa torta, é porque a gente entortou a porra toda. E eu volto a essa casa, há quatro dias atrás, fez 24 anos que eu lutei aqui no Credicahall na época. E hoje o Vibra. Quero agradecer o Vibra por ter dado essa oportunidade da gente tá fazendo esse evento tão lindo, tão gostoso aqui. É, eu digo pra vocês, com toda a humildade, com todo o respeito ao Bambam, ele foi responsável em essa casa Taché hoje, porque o que esse cara me provocou, o que ele me provocou, ele provocou, tipo assim, eu quero ver esse Popó derrubar esse cara. Ele provocou tudo isso. E quem tá aqui hoje... Tem que dar o mérito ao Bambam também. Quem tava aqui hoje, veio pra ver isso, não só por causa de mim, eu soltava a âncora ali pra derrubar ele. Tem que dar o mérito. E ele foi o cara que fez todo o marketing. Ele fez bem. Foi o cara que encheu e deu todas as audiências. É... Esportify. É verdade. É... É verdade. Audiência, de tudo, eu tiro o chapéu pra ele. Mas eu não sou seu amigo e não quero ser seu amigo, só isso. Você me desrespeitou muito. Mas ele reconheceu, pelo menos ele reconheceu. Você me desrespeitou muito. Você desmereceu meu boxe, meu esporte. Quando você desmerece, não falando assim, boxe, não falando boxe, mas quando você desmerece alguém que é do esporte, você tá desmerecendo boxe. Viu? Então, me respeita. Respeita a minha família. E tenha certeza que essas porradas que você tomou aqui, deu até as costas pra mim, de um tão frouxo que você é. Que eu queria que você ficasse de frente pra mim. Eu queria que você trocasse o murro comigo. Você falou que seu soco, que era um foguete, aquilo tudo, é esse foguete aí. É tipo o do Alan Musk, deu de ré. Calma, calma. Ele disse que ia chocar, mas chocou, sentou uma galinha. Senhoras e senhores, a Celino Popó!